Fala empreendedor, tudo certo por aí? E hoje nós vamos dar alguns passos para abrir uma mini conveniência de bairro ou mercearia. É um modelo tradicional de comércio que vem ganhando força aí dentre as opções para se abrir um negócio. E é verdade, muitas pessoas preferem comprar os seus produtos pertinho de casa, sem pegar fila, e ainda aproveitam para bater aquele papo com o dono do estabelecimento. O senhor pode me ver 100 gramas de presunto? 100 graminhas! Então vem conhecer essas dicas que são bem importantes e podem te ajudar a ter sucesso na abertura aí da sua conveniência de bairro. Primeira dica, escolha do local. Se você já tem um salão em frente da sua casa ou até mesmo uma pequena garagem, esse já pode ser um bom lugar para você abrir sua mini conveniência. O importante é você saber usar o espaço com inteligência. Estudar as medidas do local com calma e implantar móveis que otimizem o seu espaço. Agora, se o salão ou garagem que você tem fica numa esquina, melhor ainda. Aí você já saiu na frente e tem uma grande vantagem. Porque as esquinas, mesmo que elas fiquem num bairro tranquilo, residencial, possuem um fluxo grande de pessoas que passam e que vão montar a sua loja. Segunda dica, saber escolher os produtos. O ideal, claro, é você fazer uma pesquisa bem aprofundada de todos os produtos que são essenciais para você ter na sua mini conveniência. Produtos como bebidas, gelo, carvão, milho de pipoca, por exemplo, costumam sair bastante ali próximo do fim de semana, no sábado, domingo. Além desses, tem outros também bem importantes. Sabonete, água sanitária, pasta de dente, arroz, feijão, café, temperos enlatados, margarina, óleo de soja, sal, açúcar, enfim. Produtos aí essenciais no dia a dia dos brasileiros. Esses são produtos que sim, as pessoas preferem comprar no supermercado, mas conforme vai chegando ali no fim do mês, esses produtos podem faltar. Às vezes até a pessoa já começou a fazer a receita e só percebeu ali na hora que não tinha o produto e daí é bem mais fácil ela pegar na conveniência do lado. Então estuda bem essa questão, porque ela é bem importante. Terceira dica, embalagens pequenas. Com certeza os clientes que frequentam aí uma mini conveniência têm preferência por produtos com embalagens menores. Então você comprar uma embalagem grande de arroz para colocar na sua mini conveniência, por exemplo, não seria uma boa opção. Ele pensa em comprar uma quantidade menor mesmo aí para quebrar um galho, só até chegar o dia do pagamento. Abre o pote de sorvete. É feijão. Quarta dica, planejamento de estoque adequado. Então a ideia é você começar devagar. Iniciar a sua conveniência contendo apenas os produtos essenciais, tá? Não se preocupe no início aí em investir em variedade, porque primeiramente você precisa sentir o seu público e entender quais costumes eles geralmente têm. Daí você vai analisando. Quando você perceber que mais de um cliente procurou um produto que você não tinha, vai prestando atenção e fazendo adaptações. E o legal também é você ser próximo do seu cliente. Explica para ele que a sua conveniência ainda está no início, mas que em breve ela vai estar completa e vai ter mais variedade. E aí, o que você achou dessas dicas? Você pretende? Você pensa em abrir uma mini conveniência? Conta aí para a gente nos comentários. E se inscreve também no canal, tá? Segue a gente nas redes sociais para receber mais dicas como essa. Lembrando que nós somos R&CKS. E o intuito do nosso canal é trazer dicas para você empreender. Até o próximo vídeo!